Galera, mais uma vez bem-vindo ao canal, vamos fazer hoje uma gameplay de uma hack de Goofy Troop, chamada Le Goofy Troop, um francês que criou, vou deixar no comentário fixado o link do download, vou jogar eu aqui, meu filho Dudu, fala Dudu, fala galera, Zibraw, que também é o canal Zibraw Games, vamos fazer um esqueminha assim, primeiro mundo vai jogar o Zibraw e o meu filho aqui, segundo mundo eu entro, substituto um, e assim de novo, vou dar um corte nos pans muito grande para não ficar muito grande, e vou postar para vocês em partes de vídeo aí, tá galera, bora então começar, Dudu então vai jogar com, agora que vocês der, assuma aí Dudu, Ah, aí vocês podem interrogar aí É, qual aqui? Ah, eu não espalho não, não espalho só daqui A história não mudou nada não, não só em si que a rápida mudou bastante, tá Vem seu jogador Vem seu jogador E aí Você joga bateta? Eu jogo bateta Eu jogo bateta Eu jogo bateta Eu joga bateta Eu me dou um cera de linda de cachorrinho, está enchendo o saco aqui, mas vamo embora então Comentem o palhaço. Comentem o palhaço. Comentem o palhaço. Comentem o palhaço. A gente vai ficar aqui, o negócio é o seguinte. Vida vai continuar. Já tem três saídas na primeira fase. Três saídas. Não importa o que você quer. Pega aí. Ah, um do clã? Ah, vai lá. Vou morrer aí. Pera, pera. Pera, pera, pera. Cara, tô muito susto. É que não. Definitivamente nesse lado ainda não. Agora tá bem lentão, cara. A gente tem um panzer já, ó. Não é culpa não. E a entrada lá que entra, não é culpa que ela faz pra chegar ali. Não é aí. Nada a ver. Um caminho mesmo pra você ver pra... É só você dar uma culpa pra gente cortar essas... Pra arrumar uma motosserra, né? Não. Uma forçezinha aqui, tá bom? Ficaria. Pá! 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 Dio! Pá! 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 Caralho pra lá e pra cá, é muito caralho, na moral, a ideia de as fichinhas aí, ó. Que legal? Que legal? Esse inimigo tem que pegar lá, porque... É uma minha vida, né? Pra voltar ou não? Caraca! Caraca! Que reflexo, que golpe, hein? Caraca! Ah, no caminal! No caminho direito pra você, a direita é o caminho lá, a direita, ó. Não dá aquele gancho pra tirar aqueles dois... É... Fala-os ali embaixo, porque o cara vai passar. Verdade. Como ele pensou assim, Chico? Não, não, para a direita ali, tem o caminho na direita ali, ó. Tem. Nem parece. Nem parece, cara. Olha o gancho lá. Ih, agora eu quero ver o que você vai fazer agora aí. É bom, o Max vai pegar, o Max vai ser rápido, cara. Tudo, fica lá, lá fora. Agora, como é que você vai sair, os dois? Ah, não sai. Ih, o que tem que matar? Ih, o que tem que ter com o gancho? Joga na água, joga na água aí. Ah é? Cuidado, cuidado. Ah, eu vou pegar. Ah, eu vou pegar aqui. Ah, ah... Ah, ah. Ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... Fala aí, como eu não tinha jogado esse jogo. Ah, vai dar uma matar as coras agora, pegar o gancho ali embaixo. Ah, trocá-los dois três milhantes ali. Ah, aí. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Agora a gente chuta uma coisa pra lá, pra abrir a porta. Ó, eu gastei um maxi de cobrinha. 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 Ficou bom de mil pra caramba, eu te percebi. Já deu ruim, sabia? Uhum. Já deu ruim. Já deu ruim, já me tem duas porcas. Aquela peça, ela tinha uma certinha no lugar lá. Ela se tirou, tirou alguma coisa errada. Tira só de cá só. Tá, 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 tá. Olha só, gente, tem que fazer aqui. Tá, 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 entendi. Não pode tirar esse aqui. Ah, não pode? Não. Tá. Essa de baixo pode, olha. Uma só de baixo. Tem que chutar... E essa aí pode. Aí mata um. Isso aí. Pega pra baixo, olha pra pegar de cima, tu. Pra pegar de cima pra matar... Pega o vaso. Vai lá assim. Tem que tirar o barril lá. Barril não. Caraca, maluco. Vai eu. Ih, rapaz. Agora que a gente... Vou entender, peraí. Não sei, eu... Brincadeira. 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 Minha casa é que você fugiu da mão do boolatão. Não, peraí. Minha casa é que você fugiu da mão do... Deixe, é. Às vezes eu coloco na tela anterior e volto de novo, cara. Esse aqui ele deve atirar. Esse aqui também deve atirar, só esse aqui. Já sei. Matei. Joga de lá. De lá pra cá. De lado, um com o outro lá. Outro lá pra cá. Outro lá pra cá. Desce. Desce agora não. Um segundo aí. Não, não, não sei não. Não sei. Peraí, peraí, peraí. Não vai dar pra cá. Como? Também já tinha pensado nisso. Já tinha pensado já, né? Já. Por isso que eu não falei que fiz pra mim. Não vai dar não. Não vai dar pra cá. É, não tem como. Esse panza aí, ele não é aplicatório não, tá? Ah, não? Alguma coisa. Alguma coisa vai liberar porque pega aquela vida lá. Eu tô perdido. Perdi, eu também tô, co. Nós estamos. Vem que o peixe. A gente vai ser ativo peixe. Cara, não é necessário passar aí não. Aí você vê aí se vai ter necessidade. Isso aqui vai passar a vida a seguir. Não sai nada, cara. Caraca, mano. Não tem como não, cara. Tem, tem. Tem que saber. Não tem como não. Caraca, maluco. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Do meio pra baixo. Um, dois, três. Aí eu chuto do meio pra baixo. Show. Isso. Do meio pra baixo. Colo um com o outro. Em cima. É isso mesmo. Agora você vai vir pra cá. Bate isso aqui pra lá. É isso mesmo. 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 Tá. Alguma coisa abriu. Acho que tem a porta de cima dele, eu acho. Olha lá. A porta de cima dele. É. Então a gente tinha que fazer assim. Ah, tá. Teria que fazer assim. Verdade. Cara, essa... Essa chave, a cinza aí. Se eu não me engano. É aquela coisa que foi lá em cima, né? Volta, volta, volta. Não tem nada igual aí não. Tira aí em cima. Tem como passar aqui, né? Tem como passar na cor de riria. Tem como passar na cor de riria. Eu vou olhar pra tirar a furta, cara. Pegar tudo e tem que pegar. Porque, ó... Se tá fácil agora, no final o bicho pega, tá? Não sei, pega. Esse jogo só dá no máximo 8 vidas, cara. Não, acho que isso não. Não. Você acha que é muito? 8 vidas é pouco, cara. Caraca. Voltou? Ah, nossa, tá voltando mesmo. Que essa voltam mesmo. A cachada logo é logo. Olha lá. Vai pegar ela não, cara. Olha lá. A chave em cima lá, ó. A cobra, hein? Olha a cobra aqui, ó. Maluca. Olha. Ah, tem um negócio também de pegar a chave... Ah, tem mais desse maluco aí, cara. Fica da duvida. Ele dá uma só. Ah, é? Ah, vai pensar o fãs agora aí, ó. A chave tem que ser pega lá, não tem jeito. A chave lá é dourada. Pega aí. Pega aí. Cara, eu não vou mentir pra vocês não. Não perca tempo aí agora. É o motivo. Você não tem a chave de lá. Apesar que vale a pena pro motivo de você pegar ligando a chave que tem falta aí embaixo. Alguma coisa. Vocês vão ter que fazer esses pãs aí. Ah! Ah! Não tem jeito, não. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Realmente não é difícil, não. Futa pra... Futa pra cá. Não. Mas é esse aí. Mas é esse aí mesmo. É. Apesar de dar no glisse ali, mas é esse aí mesmo. Caramba, faz um lado, porra. Ih, agora voltou os caras. Nossa. Aí, cada um fica de um lado. Cada um fica de um lado. Cada um fica de um lado. Não. Quase deu mole, Du. Quase deu mole, cara. Não, foi aqui. Ah, eu vou sair. Ah, eu vou sair. Ah, eu vou sair, cara. A mesma coisa desse lado aí, Du. Não, não. Virei pra cima. O outro lado, pra cima também. Encosta o outro de cima no outro. Isso aí. Ótimo. Chabra não tem... Tem que bater embaixo fazer uma presidência aí, cara. É, Chabra. Tem que aqui embaixo. É. É que já não tinha um cara. Não, perdeu um x-corpo. Vocês passaram? Ah, é? Perde. Perde, mano. Aí, bate com essas pautas aí, ô... Os que tem. Ah, dos 11 Brawl, cara. Eu erro ela, mas ela me acerta. Que doidinha, mano. É que ele não... Não, daí não. Não, daí não. Não, daí não. Eu sou da atenção na foto, Amara. Ah, 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 ah! Ha, ah! E aí A gente vê a cidade aquela hora Eita Eita Aí dá pra pegar essas fotos Tem que pegar essas fotos Tem que sair pra um lado só Tem que sair pra um lado só Ai Deve chutar aquela hora Peraí, peraí Chuta aí Caramba Chuta aí Ela tá gostando Não faz isso não Ai caralho Joga, joga, joga Meu Deus Que pânico Não Não Pega no labado Um gancho Pega a banana Olha Pega de lado, onde tá o Dudu? Dudu não, pateta Ah é, Dudu não, pateta É verdade Ih rapaz O gancho, derrubou na água Não agora, não tem como derrubar agora não. Quem vai tá primeiro, tá? Pra dar a porteirinha ali. Dudu, olha só. Quem tá simpato com o Max, pega lá o gancho pro lado dele. Dá lá a mão pra terra, levanta a mão, Dudu. Não, o Luzi Brown não adianta, tá por quê? Ainda duas pancadas. É, eu tenho que jogar o Ki. Tem que voltar e eu quero ir. Ah não, tem duas lá, dá pra fazer. Só não errar. Se não tem que pegar o gancho lá, não dá pra voltar não. Ah, tem um vaso lá em cima da teléia. Deixa Dudu pegar, pega lá ali. Ou joga na água com... O que não? Abaixa a mão ou vai? O que você tá indo, mano? Ah não, porra. Tem sim. Tem como se... Empedar os bagulhos do outro lado. Você tem que eliminar. Tem que eliminar. Tem um gancho, tem um... Tá ali em cima do outro. Olha lá. Pega lá, cara. Não, Luzi Brown, se você jogar, você no máximo não sobra. Dá até a sobra, pô. Vamos, vamos pra terra com força. Vamos pra terra com força. Vamos pra raiva só. O que é? Joga aqui. Tem calcura. Eu tô brincadeira, velho. Eu não vi, cara. Caraca, velho. Que isso? Isso pega a hora do outro lado. A terra. A hora que eu vou jogar, o porra não sai. Fala aí, Dudu. Fala aí, cara. Agora que eu vou matar o cara e ele entrou. O porra, esse chute de trivela ainda. Fala aí, mano. Fala aí. Dá umas coladas aí, gente. Dudu do mesmo tá horrível ali. Sem nada. Ih! Ih, rapaz, esse panzo aí, cara. Ó, você tem um gancho, joga esse cara na água em primeiro lugar. Não mexe em peça, não. Joga o cara na água primeiro. Não, a velha vai ver esse. Isso. A gente vai dançar. Cara. Mata ele aqui. Mata ele aqui. Fala. Uh, cara, eu sou boneco de mentão, tá? Não faz não. Tem que jogar o louco, não. Tô com a mesa viva, porque o bicho pega esse negócio aí, tá? hoje você pensou não pensei ah não pô vi a não agora entendi agora não volta aqui volta aqui de novo e aí jogando isso aqui para cá eu vou esse aqui joga lá pra cima que vem aqui e eu não sei de cima agora e agora também eu acho que a gente vai para baixo aqui em cima lá para baixo e ela não vai lá o bloco fazia o aberto de risco a gente ó de baixo de baixo de baixo ali debaixo aqui embaixo Esse aí é o ar para baixo, ah excelente. O seu pai que chutou um passo antes. A melhor visão é melhor, se você quiser. A grande chute, cara. Tá, vem para cá. Esse aí é o ar. Só tem a suspensão ali um momento. A gente vai para baixo igual. É essa fase mesmo. Não sei se a gente vai. Tá acredito, cara. Não tô acreditando, cara. Acredito, acredito, acredito. Vai mexer a ferrar no segundo mundo que é sem vídeo para jogar, cara. Acredito, acredito. Acredito que ele tá viajando ali. Tá sob efeito de droga ali, parece. Muito doido. Cara, faz um teste. Acredito de cima para baixo com a minha mente. Não tem uma noção. Ah, não. Só tem esse horário de fazer agora. Eu ajato a Thumpster e meio ali. Tá, olha só. Esse daqui, para cá. Segundo, tá? Sobe esse aqui agora. Agora é o seguinte. Esse aqui é para cá já de cara. Tem jeito. Esse aí para lá. É segundo para cima. É segundo para cima. É segundo para cima. É, pô. Cara, não era isso não. Era o contrário. Não, tá certo. Ah, tá certo. Tá certo. Já vem para cá. Desce esse aí. Uma hora depois. O que que aconteceu? Eu não sei. Ah, esse mesmo. Aqui ó. Diga essa parte já. Aqui tem bem uma parada embaixo desse negócio ali ó. Você tem que saber chutar, tá? Que eu não sei se eu chutar, porque... Ó, quem tá com gancho, vai ter que pegar essas duas paradas com gancho. E tira essa barriga aí com gancho. E tá bom que a gente pegar o banano também, não tá ficando de boa, né? Não é que ele não tem esse barrigo, não? Já faz aí. Esse é errado, ó. Dudu, agora já vai para o lado. Isso aí, para o lado, tá? Não para baixo, para o lado. Abaixo. Não para baixo, né? Aí ó. Sabe de eu sair, sabe? Isso aí filho. Por favor, cara. Ah, deu maior. Deu maior. Não vai até para entrar no negócio não. Ah, entrou. Eita. É, eu tenho a vida de dica. E aí a mão a gente é você e aí a e aí e aí o cara eu Tem mais um inimigo primeiro, cara. Tem mais um inimigo primeiro, cara. Tem mais uma coisa assim, cara. Tem mais uma coisa assim, cara. Tem mais uma coisa assim, cara. Tem que sair dentro da trechada. Não, porque dentro aí tem que andar mesmo com os pinos. Tem que botar os pinos. Tem que botar as quatro peças aí. Nesses buracinhos aí, ó. Buracinho. Ah, esse aí tá tranquilo, pô. Acho que esse buracinho tá assim. Não, não. Tá tão tranquilo, não. Vai fazer mesmo. Ah, não, não, não. Não, 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 não. Chuta não, chuta não. Agora é o seguinte. Esse aqui de cima, tu. Eu acho que já chutou errado. Fica preso aqui, tu. Fica preso no meio em cima. Fica preso não, em cima. Não, 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 não. Fica preso aqui em cima. Aqui, cara. Não, fica preso em você. Pra em cima. Deixa eu chutar esse aqui pra cima, cara. Nem eu disse que a presa, depois ele sai. Não, esse mesmo. Eu chutou errado já, pô. Era pra esse buracinho não, cara. Eu acho que não, vai já. Eu chutou errado já, pô. Se não, não tem como encaixar lá embaixo. Se você chutar pra baixo, não vai encaixar. Pô, cara, eu... Eu queria chutar pra lá, pô. É isso aí. O do pé aqui é você que mata de primeira, cara. Eu não vou pegar você que não vai ficar nessa direita aí, ó. Nossa... Dá, dá. Pô, não tem mais dentro. É mais dentro, cara. Rapidinho aí. Poxa, que... Não vi, cara. É pra cima que a gente tem que chutar. Mas eu não tô enganado. É que... Eu acho. É, é isso. Chuta pra cima, chuta pra... não, pera. Chuta pra lá. Chuta pra cima, chuta pra lá. Chuta pra cima. Vamos lá, é igual. Devia ver isso igual, outro lado. É igual. Chuta pra lá, pra lá. Desce pra cá, só pra lá. E o outro lado é a mesma coisa. Desce pra cá. Carro. Só. É. Aí a gente começa a ir. E dá ali, dá. Tem umas duas de vidas aí, então você já vê essa cerca aí, ó. Mata, ó. Mata. Aí beleza. A gente tem que ver se não, então... Pau, você tá de boa. E ele não tá na primeira fase, praticamente. Tá com obra, Edu. Tá com obra, Edu. A gente coloca o Papagaia. O quê? O que é? A gente tá indo aí que ele joga e não joga... P.I.A. Pau, joga aqui pra mim. Agora virou o Batman, agora. É. Viu o Batman. Mas cada um faz um. Pau. O GVT virou o Batman. Alguma coisa tá errada aí. Alguma não, algumas. Que parada errada aí, meu. Não tem o Batman não, o guardão que tá fechado. Ah, é. Tá bom. É o mestre aí. Nem tem um pouco pra isso. Tô selicado. O que a gente fez? Fazer um filme. Não, não, não. Tá guardando caixão, Edu. Tá guardando caixão, né, moleque? Que sorte, Edu. Ah, o morre é muito difícil, hein? Tem mais muito, Edu. Poxa, bota a mão pro alto, cara. Então bota a mão pro alto já, ô. Tem um só, né? Ai, caraca. Cautela pousar. Vamos só agora. Cautela pousar, hein? Cada um fica num canto aí. Não joga no diagonal. Esqueci esse detalhe. Só eles que jogam no diagonal. É verdade. Gente, vocês foram um fracasso. É, eu sei. O cara tá com zero vida, cara. Você tá de brincadeira. Cara, eu já devia me enhorrer pela fase, cara. Se sacrificou com um bem maior. É. É. Agora eu vou fazer agora. Cara, meu Deus. Ele se sacrificou com um bem maior. Pô, mas pera aí, né? Deixa eu passar aí. Ele jogou um bagulho. Meu Deus, cara. Tudo. Rapaz, pelo amor de Deus. Esse é Golf Troop, cara. É. Ele jogou. Ele jogou a parada e ao mesmo tempo que ele matou, ele tomou. E tá tudo certo. Eu se morri para o bem, cara. Você se morreu para o bem? Se morreu para o bem? Eu morri, mas até eu morri a pouco, mas... Você tá cheio a sua?